O que você tem visto? Na nossa memória nós temos lembranças positivas. Nós já ouvimos a palavra de Deus em pregações. Talvez já conseguimos ler a Bíblia, estudarmos, assistimos palestras e fizemos retiros. E Jesus disse, o Espírito Santo vai tocar a nossa memória e vamos recordar todas as bênçãos que nós já tivemos em toda a nossa vida. Inspiração de Deus, tocando a nossa memória. Deus move também a vontade nossa. E quando nós estamos morando com Deus e Deus morando dentro de cada um de nós, Deus inspira a nossa inteligência. Coloca desejos dentro de cada um de nós. Inspirações. Temos comunhão com Deus, uma harmonia divina com o humano. E nós somos movidos por Deus. Existe uma causa mista. Somos nós que pensamos e decidimos e lembramos. Mas o divino pode mover o nosso pensar, os nossos projetos. O divino pode mover o nosso desejo. E desejamos fazer uma coisa. É Deus movendo dentro de cada um de nós. O divino toca também nossas lembranças. E assim, assim que funcionam os servos e as servas de Deus. Interessante, na primeira leitura, Paulo e Barnabé, não é isso? Foram de uma cidade para outra cidade, não é isso? Foram para Antioquia, voltaram para outra cidade. E houve um caso de que aqueles pagãos têm que fazer todas aquelas leis dos judeus ou não. Então, decidiram, não. Judeu e judeu, pessoas de outras nações, têm que fazer, não precisam fazer tudo o que é mandado pelos judeus. Decidimos. O Espírito Santo em nós. Não vos impor nenhum fardo. Nem dessas coisas indispensáveis. Jesus viu. Era uma nova aliança, uma nova lei. Amar a Deus, amar o seu próximo. Essa é a maior lei de todos. Outras leis. Naquele tempo de Jesus, os judeus tinham mais de 500 leis diferentes. E Jesus diz, não, agora muda comigo. É a divina vontade que todas as nossas nações glorifiquem o nosso Deus. E a nossa missão, que todas as nações glorifiquem o nosso Senhor. Que todas as nações glorifiquem. É a vontade de Deus, que Deus dá a graça para cada um de nós. De onde que vem a paz verdadeira? Vem do Espírito Santo agindo em nós. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará tudo e recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. E a paz vem da ação do Divino Espírito Santo em cada um de nós. E através da consolação divina, percebemos que é o Espírito Santo agindo em nós. Mais uma vez, é a causa mista. As coisas são divinas e humanas. E os humanos podem ser movidos pelo Divino. Deus pode agir em cada um de nós. Deus pode iluminar nosso espírito humano. Deus pode iluminar a nossa alma. Deus pode mover nossas ideias que vão fazer isto, aquilo. Eu acho que vou edificar aquela outra pessoa, exortar e incentivar aquela outra pessoa. Sentimos o impulso. O Divino impulsiona o humano. O Divino manda instruções para o humano. Eu não duvido que quando eu tinha 18 anos, estava terminando o colegial, que foi o Divino que me moveu para ser sacerdote. Para entrar nos jesuítas e para vir para as missões. E foi forte no meu coração. Eu não quero ficar nos Estados Unidos. Eu quero ir para outra parte do mundo. E me mandaram para cá. E me mandaram para cá para pregar. É melhor mandar me pregar e fundar uma produtora. Sim. Foi uma inspiração de Deus. E começar numa garagem de Campinas, sem ter o dinheiro para o aluguel. Não é isso? E de produzir um programa de televisão. Anunciamos Jesus. Esse ano está... Quantos que? 20 e 36 anos que está no ar. Foi a Divina Vontagem. Foi a Divina Vontagem. Nos anos 80, comprava uma chácara em Balinhos. Foi a Divina Vontagem. Deus moveu. E Deus move. Para nesse lugar, construir um grande estúdio de televisão e ter esse auditório. Agora é a Divina Vontagem. Construir uma igreja. E tem outros passos que o Espírito Santo está inspirando a gente para fazer. É a Divina Vontagem que daqui a 10 dias eu vou para o Vaticano. Deus está me mandando para o Vaticano e vamos conversar sobre Pentecostes na Igreja Católica. Eu vou partir no dia 4 de junho. Mas o Espírito Santo nos move. Movendo a mim. E não há dúvida que o Espírito Santo vai mover cada um de vocês. O dom da sabedoria é a graça de saber a Divina Vontagem. E Deus mostra o próximo passo. Depois o outro passo. E outro passo. Para chegar aonde Ele quer. É a Divina Vontagem que nós, aqui, desta entidade, ensinamos o Brasil sobre a Divina Vontagem. Sim. E de apresentar uma Italiana que tem o nome de Luisa Picarreta. Sim, Picarreta é o sobrenome dela. E a partir deste lugar, o Brasil vai conhecer a Divina Vontagem e as inspirações que aquela Italiana recebeu de Jesus. É a Divina Vontagem e a Divina Vontagem é a Divina Vontagem. É a Divina Vontagem e as mãos eram pregadas na cruz. Mas agora as mãos de Jesus são ressuscitadas e gloriosas. E o Nosso Senhor Jesus Cristo quer tocar cada pessoa. Não é uma devoção. É a realidade. O Jesus vive ressuscitado, glorioso. Mais uma vez, é o Divino movendo o humano. Não há dúvida que o Brasil precisa de Pentecostes. O Brasil precisa do Divino Espírito Santo, santificando o povo brasileiro. E mudando os corações e tirando a maldade. Jesus prometeu que Ele vai enviar o Espírito Santo. Vai nos ensinar tudo o que Ele quer de cada um de nós. E esta entidade aqui vai promover Pentecostes. Logo mais no dia 9 de junho, estamos celebrando Pentecostes. E eu vou estar no Vaticano junto com o Papa. Para uma nova fase. Para uma nova fase da nossa igreja. Para todo o povo ficar cheio do Espírito Santo. Você vê como que é profundo esta passagem. Que Deus veio para fazer morada dentro de nós. Mas é necessário fazer a vontade de Deus. Se nós fazemos a vontade dEle, se nós amamos Deus, Deus vai nos amar e Ele virá e fará a morada dentro de nós. Imagine Deus, infinito, Todo-Poderoso, morando dentro de nós e dando para cada um de nós as instruções. Porque o Espírito Santo vai nos ensinar tudo o que Deus quer de cada um de nós. O Espírito Santo vai inspirar a nossa memória também. E quando o Divino Espírito Santo move, uma paz, uma consolação tem para cada um de nós. E a comunidade confirma, isto é a divina vontade. É algo que Deus faz através das pessoas.